Deixa eu ver, um contrato com 500 Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E manos, hoje eu estou aqui pra fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço Hoje eu vou fazer um contrato de trocas com todas as facas que eu ganhar Então, vai ser muito insano, porque eu posso ganhar uma Garambit Lore Factor New que eu vou ter que colocar ela no contrato Então se você gosta desse tipo de loucura, já baixa a telinha Deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Verifica se o seu sininho de notificações está para notificar todos os vídeos Se não tiver, coloca que vale a pena Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Se você tem interesse em abrir caixas aqui no csgo.net Entra aí, link na descrição Clica no botãozinho verde aqui do lado e utiliza o cupom promocional Saulo53 Você vai ganhar 25% de bônus no depósito Se você depositar 10 dólares, você ganha 2,50 Se você depositar 1 mil dólares, você ganha 250 Se você depositar 1 milhão de dólares, você ganha 250 mil dólares de bônus Aí se você quiser depositar por cartão de crédito, skin ou bitcoin Clica aqui em recarga de salto Se você quiser depositar via boleto, que pra galera brasileira é mais fácil Clica em via G2APAY, boleto, utiliza o cupom do salão e coloca quantos você quer depositar 10, 20, 30, aí vai de cada um E pras pessoas que utilizam os meus cupons aqui no csgo.net Participam de sorteios mensais E o sorteio desse mês é dessa linda M9 Doppler Se você quiser participar dessa linda faca, é só você utilizar o meu cupom aqui no csgo.net E mandar a print de confirmação no formulário que tá na descrição Aí você pode usar desde o cupom SAULO30 até o cupom SAULO53 Quanto mais cupons você usar, maior é sua chance de ganhar Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores, com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona Teste agora mesmo a plataforma, o link está na descrição Então vamos lá rapaziada, vamos começar a abrir algumas caixas aqui Ó, eu vou fazer o padrão Sempre que eu venho no csgo.net, o que eu faço é gastar meus bônus points 5 caixas do Fallen aqui, só pra torrar os bônus points Vem faquinha Butterfly, Crimson Web 300 dólares cada uma Ah mano, eu quero uma Butterfly Crimson Web, eu vou ter que colocar ela no contrato Mano, eu consegui duas Ai meu Deus, sabe o que eu vou fazer? Mano, eu vou pegar essa WP Neonor pra sortear pra vocês nesse vídeo Só pra galera que tá assistindo esse vídeo, vai ganhar essa WP Neonor Ah, eu tenho uma faquinha guardada aqui também, também vai pro contrato Mano, eu queria pegar uma Crimson Web pra mim, mas eu falei no início do vídeo Todas as facas que eu ganhar vai pro contrato Então vamos lá mano, sai, já conseguimos duas facas aí Tô feliz por ter conseguido esse dinheiro, mas tô triste por não poder pegar pra mim essas skins 28 dólares ainda, 28 dólares não, 28 bônus points Dá pra abrir uma da Operação Nuk E tem, nossa, a Carambit Fade Se vier a Carambit Fade eu vou pegar pra mim, sinto muito Porque a Carambit Fade é um sonho realmente Tá, Desert Conspiracy 20 dólares, ok 643 dólares, o que a gente vai fazer? Vamos abrir primeiro uma caixinha da Hyper Knife Pra ver se a gente consegue mais uma faquinha por um preço camarada Essa caixa custa menos de 100 dólares, acho que é 79 dólares Ai, mas eu dei azar, eu dei azar demais 14, eu gastei 84 Eu acho que é melhor a gente garantir as faquinhas aqui, viu? Eu vou abrir uma da New Knife Depois eu abro uma da Knife Só Uh, Classic Knife Slaughter Quanto que vale? Será uns 200 dólares? 450 dólares! Meu Deus! Vou ter que colocar no contrato, mano Deixa eu abrir uma Knife normal Nossa, tá vindo umas facas viradíssimas pra mim hoje Justo hoje que eu vou ter que colocar tudo no contrato Huntsman Crimson Web Deve valer seus 150 dólares 135, tá bom Nossa, eu vou mais uma New Knife Cê é louco! Cês viram quanto que custa a faquinha? 450 dólares a Classic Knife Slaughter Tá maluco? Tá longo? Ou então a Classic Knife Vanilla, tanto faz 180, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Deixa eu ver se a AWP de vocês do vídeo de hoje já chegou Chegou, ela veio bem desgastada Vale 32 dólares Ou seja, mais ou menos 135 reais E pra você participar do sorteio dessa AWP Neonor De 135 reais é muito fácil É só você deixar o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta Hashtag AWP Uma ideia de vídeo E o seu trade link do lado Lembre-se, tem que dar o like E se inscrever no canal Senão não tem nem chance de ganhar essa AWP Neonor Tá, eu ainda tenho 100 dólares Ah, eu queria abrir mais uma caixa de faca Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis faquinhas aqui 1500 dólares Ai, meu Eu acho que não vai dar pra fazer um contrato com tudo isso, mano Eu tenho quase certeza Que vai dar aquele negócio de Que não tem itens suficientes pra fazer o contrato e tal Realmente, 1500 dólares, tipo Tem que ter itens muito bons Ah, deu ruim de novo Vou abrir duas caixas minhas mesmo No modo rápido Deu ruim E agora, vamos no contrato, mano Eu acho, do fundo do meu coração Que esse contrato não vai E, mano Olha as facas que eu tô colocando nele É No momento, nossos botes não tem itens adequados Mas não tem importância Eu venho aqui e faço um contrato um pouco mais barato Ok? Um contrato de 500 dólares Foi Eu não quero ver mais nada Ai, meu Deus do céu Editor Adriano, editor Deu bom Ou não deu? Se fudeu Se fudeu O problema é seu Vamos fazer mais um contrato 1200 dólares Não vai Mas é o seguinte Eu vou pegar uma dessa faquinha aqui Porque não tá indo 900 dólares também não tá dando Vou solicitar uma butterfly dessa Vou vender essa daqui Vou vender essa daqui Vou vender essa daqui Vai me voltar 889 dólares O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou abrir 5 caixas de facas novas O coração chega a palpitar mais forte Não sei se deu bom 670 Eu gastei quase 800 Não foi mais de 800 Deu ruim Deu ruim Esgrama Opa, deu bom E vamos tentar fazer um contrato com 800 e trim Não tá indo, mano Deixa eu ver Um contrato com 500 Boa, caraca, Liz Caramba Disso que eu tô falando Tá E agora eu vou tentar com essas outras Com essas outras 3 facas Deu ruim ou deu bom? Essa luva é da hora, mano Deixa eu ver Contratos 368 321 16 bonus points Deixa eu abrir essa daqui E pra vocês não falarem Que eu não fiz o último contrato Taca-lhe pau Eu acho que mil dólares não vai Então, manos Eu cheguei até a fazer bastante contrato Eu meti muito louco Eu comecei com 500 dólares E 500 bonus points E saí do vídeo com Mil dólares mais 300 Ou seja, 1.300 dólares Agora vamos esperar Essa faquinha que eu solicitei chegar Porque essa butterfly Crimson Abbey É realmente bem interessante Deixa eu fazer um negócio aqui Rapidão Ó Vou tentar colocar ela no conto Eita Pô, eu achei que não ia dar Desgraça Eu achei que não ia dar Só pra galera não ficar falando porcaria nos comentários Ah, você falou que ia colocar E não colocou Aí eu fui fazer uma última prova real De que... Ah, mano Vai 500 dólares Última chance Ai, eu meti o louco demais Fui tentar tacar-lhe o louco E me ferrei Legal, viu Deixa eu vender Vou abrir uma caixa de nova faca Que tá valendo a pena, mano Ai, meu Deus Navaja fade 120 Acho que eu vou pegar essa navaja, mano A butterfly veio testada em campo E vale 388 dólares Aqui tá falando que ela vale 300 Então ela vale mais do que eles tão falando que vale Vamos confirmar aqui Aceitar a troca Vale 1.628 reais E chegou também agora a navaja Vale 140 dólares Tomara que ela venha Tipo, ela vale 600 reais Tomara que ela venha com muito fade Pra valer tipo, mil dólares E eu recuperar a carambite que eu perdi Ah, mano Eu fui muito leigo Rapaziada, o que vocês acharam do risquinho no cabelo? Não é risquinho Como que ele falou? É skin fade Um negócio assim Skin fade Porque eu fiz o degradê no cabelo Degradê em inglês É fade Aí ele falou Ah, vou fazer o skin fade no seu cabelo Chegou a navaja Hummm Veio com bastante fade Eu posso conferir pra vocês a quantidade daqui a pouco Chegou até a rubra Mais ou menos E a AWP de você Nossa, a AWP tá bonita, hein Ó Esquece, my friend Float de fio de testa, hein Vou equipar aqui CT mais TR Vou equipar CT E vou equipar TR Vou mostrar pra vocês essas skins lá dentro do jogo Só deixa eu dar uma verificada na navaja A porcentagem de fade nela Porque ela tá muito linda Acabei de ver aqui no site Tem 95% de fade Essa faca navaja degradê Até que veio com bastante fade Porém não tem muito overpay não Tem 10 dólares de overpay só Então Whatever Agora eu vou mostrar pra vocês essas facas E a AWP lá dentro do mapa Primeiramente aqui está a navaja fade Olha só que interessante ela, mano Da hora Demais Deixa eu ver a AWP que já tá aqui também Vale a pena participar do sorteio dessa AWP, hein, mano E pra participar do sorteio dela É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag AWP Seu trade link do lado E uma ideia de vídeo E aqui está a Butterfly Teia Rubra Também é muito bonita Porém ela veio com um desgaste Até que altíssimo Tá? Quanto o float dela Float 0.37 Pra uma field tested Tá bem ruim mesmo Porém tá com uma teia formada Ali no backside E uma no playside Pode até dar uma valorizada Na verdade tem duas teias formadas No playside, ó Dá uma olhada É, pode dar uma valorizadinha nela Mas nada demais Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do solo Pra todos vocês Fui! Tamo junto Tchau, tchau